Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do José Zito e tal como eu tinha prometido vou sortear uma bala clave a um subscritor que tenha feito um comentário aqui no tal vídeo em que eu fiz o unboxing e apresentação das máscaras, da NARU MASK, portanto, e como é que vamos fazer o sorteio? Ora bem, os comentários estão todos por ordem, do primeiro até ao último, até o momento em que atingiu as mil visualizações, eu vou pedir à Ritinha, que ela não sabe nada, pedir à Ritinha para me fazer, para me escolher um número de, ora bem, estão à volta de 100 comentários, portanto, eu vou pedir para ela escolher um número de 1 a 100 inclusiva e o número que ela escolher vai corresponder a um comentário e é esse subscritor que vai receber a máscara ou a bala clave, eu depois entrarei em contacto, peço o contacto ou o e-mail, pá está vermelho e esta gente passa na mesma! Ah é sério? Portanto, fiquem atentos porque brevemente irei enviar a bala clave para o respectivo subscritor, sorteado, ok? Então é isso, até já! Ritinha, diz-me uma coisa, diz-me de 1 a 98, diz-me um número, escolhe um número se há à tua, de 1 a 98? 14! 14? Pronto! Nada, esquece! Depois tu vês! Pronto, 14! A Ritinha escolheu 14! E agora tenho que ver de quem é que é o comentário 14! Já estou a experimentar, já estou não, estou neste momento a experimentar a IF, 3F, a máscara que o vencedor vai receber, e não sei se está para notar na voz que ela tapa, tapa um bocadinho aqui a voz, para um gás a falar, mas pronto! E asas! Mas se equilibram muito com esta! Pois! Mas qualquer dia já vem avata, deixa lá! E pronto, vamos lá! O vencedor! Bem, o trânsito hoje está... picante! Rolas! Carreg-se passa para aí! Bem, devo dizer que esta máscara é bastante confortável, tem um tecido muito macio, e esta parte aqui à frente da boca e do nariz, não é? É assim um tecido um pouco mais flexível, acaba por não fazer pressão nem na boca nem no nariz, fica assim ligeiramente mais largo, que não impede a respiração, não é incómodo, está muito confortável, e depois o tecido é fininho, macio, e nós colocamos facilmente o capacete, e dá aquela sensação de que estamos mais protegidos ainda, não sei! Mas são muito boas, muito boas estas máscaras! Não tem nada a ver com aquelas balaclavas que a gente compra nas lojas de desporto, são assim uns tecidos um bocado grosseiros, e isto é muito fixe! Estou gostado muito! Tchau! 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 pequeno giveaway, é uma coisa simples, mas eu acho que é importante para quem anda de moto, porque além de proteger das poesas, de nós não estarmos a respirar este ar que, diretamente, pelo nariz ou pela boca, além de filtrar, é mais confortável, porque vocês com estas máscaras ficam, não estão com a pele em contacto com o capacete, acabam por isolar mais o nosso contacto com o forro do capacete, o forro do capacete irá durar mais tempo, é preciso lavar menos vezes e é diferente a textura da própria máscara, eu posso vos dizer que é muito agradável, para falar, para quem faz motovlog fica um bocado estranho, porque abafa um pouco a nossa voz e prende os movimentos dos lábios, mas para quem não faz motovlog, para quem utiliza no dia a dia, é uma proteção espetacular, vale bem a pena. Ainda vou testar depois, naqueles dias mais frios, vou testar a outra mais grossa, que isola melhor, e a branca que tem aquela mascarazinha, aquele filtro, para afastar da nossa boca. E é isso pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem bem. E aí 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 Obrigado.